Música Nosso relatório missionário de hoje é sobre o testemunho de alguns de vocês de como o senhor está usando o M-Temples para abençoar sua vida. A irmã S é uma nutricionista no Brasil, América do Sul. O pastor Marcos a está ajudando no desenvolvimento de seu bebê e no processo de mudança ao campo. Ela disse o seguinte sobre uma das reuniões que teve. Senti que tirei um peso grande de muitas dúvidas na reunião. Pude entender que na minha caminhada cristã, Deus envia pessoas para nos auxiliar, que nesse caso é o pastor Marcos. Não estamos sozinhos. Deus se interessa por todas as nossas escolhas e tudo está ligado à missão e o avanço do reino. Deus me abençoou ao confortar o meu coração de que o caminho que devo seguir está sendo trilhado e orientado por ele. Isso me ajudou a alavancar nessa jornada. O irmão H, na Índia, Ásia, está aprendendo o Evangelho Bíblico de Deus com o M-Temples. O pastor Marcos está ajudando ele a entender a história do povo de Deus e sua igreja no livro de Apocalipse. Este é o testemunho do irmão H sobre uma das reuniões recentes que ele teve. O pastor Marcos ensinou sobre duas igrejas de Apocalipse de uma forma muito especial, mas simples. Estou ficando interessado em ler este livro seriamente. Antes, eu estava evitando este livro por considerá-lo misterioso. O pastor me ensinou sobre o significado do maná escondido e do cavalo vermelho. Fez sentido. Sou grato a Deus pela vida e ministério do pastor. O pastor Marcos está dando assistência ao irmão I e sua esposa, trabalhadores de um ministério de sustento próprio no Brasil, América do Sul, ajudando-os a restaurar seu casamento e superar seus conflitos e dificuldades. O irmão I disse o seguinte sobre uma das reuniões que eles tiveram. Não há como negar, é Deus no comando. Tenho que me render a Ele. Obrigado por ser o instrumento que o Senhor está usando para nos salvar. Deus me fez enxergar o quanto preciso mudar para fazê-lo feliz. Lembre-se, se você precisa de assistência, o Senhor chamou o pastor Marcos para te ajudar. Para todos os aspectos de sua vida, o Senhor tem uma mensagem para você.